Cara, não é que eu gosto de Jarvan Não é que eu tenho tesão por Jarvan Meu Deus, Jarvan, ai eu jogo de Jarvan Porque eu gosto muito Eu não gosto de jogar de Jarvan Mas É o meu melhor boneco, é o boneco que eu subi de elo Eu jogava com outros bonecos Quaisquer, quando eu era diamante Eu era diamante 1, diamante 2 No máximo, nunca tinha pego mestre E ai eu comecei a jogar de Jarvan Meu winrate ficou gigante E eu quase não perdi de Jarvan E eu fui do diamante ao challenger jogando de Jarvan Quando eu cheguei lá em cima e fui jogar com outro boneco Eu era muito pior do que as pessoas do elo Porque eu subi jogando de Jarvan E de Jarvan eu conseguia jogar Com os outros não E ninguém se diverte no Lost Tu fica só perdendo Então tipo, sim Eu sou obrigado a jogar de Jarvan Pra não perder e fidar em todas as partidas Eu tenho Smurf que eu jogo com outros bonecos Eu jogo as vezes com outros bonecos Só que eu perco E ninguém quer ficar perdendo A gente quer ganhar quando a gente joga LoL E a gente joga de Jarvan por causa disso Então pode repetir... E aí E aí E aí Obrigado.